Olha, com a chegada do inverno é super importante acolher os que mais sofrem com o frio. E é com esse objetivo que um projeto aqui em São Paulo está promovendo a arrecadação de cachecóis, lençóis e gorros para pacientes que fazem tratamento de câncer pelo SUS. Vamos conversar com o Everton Souza, que tem mais detalhes sobre essa campanha. Everton, agora boa tarde para você, meu irmão. Boa tarde, meu amigo. Para você e para todo mundo que está acompanhando a gente, é o Projeto Aconchego. A gente fala ao vivo de uma clínica particular aqui na zona sul de São Paulo. O Dr. Carlos está aqui do meu lado, que é justamente o responsável por arrecadar esses tipos de objetos, principalmente para pessoas, pacientes oncológicos, pessoas com câncer, que tanto precisam nessa época, justamente por causa do tratamento. Dr., uma ótima tarde para o senhor. Obrigado por conversar com a gente. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre essa questão do frio, para quem passa por radioterapia, por quimioterapia, que são os principais procedimentos para tratar o câncer. Isso é verdade. A ideia desse projeto surgiu justamente por isso. A maioria das pacientes que acabam precisando de quimioterapia, principalmente, acaba caindo o cabelo, não só a parte estética, a parte de autoestima, mas também no frio. Nesses meses agora, quando cai a temperatura, elas queixam bastante disso. Então, esse projeto foi voltado principalmente, na verdade, totalmente, para as pacientes do SUS que estão fazendo tratamento oncológico. Normalmente, são pacientes que não têm condições de comprar muitas dessas peças, né? Então, eu queria saber o que mais ajuda na doação. O que mais ajuda? Gorros, cachecóis, pachiminas e lenços. Isso acaba ajudando bastante. Isso, claro, que para esquentar, também aceita-se doações de agasalhos, de blusas para essas pessoas que também não têm condições, né, doutor? Mas tem a ver com autoestima também. É um outro fator envolvido. Com certeza, e que ajuda na cura. Tem vários estudos mostrando que isso também ajuda no processo de cura. Agora, blusas também, toda arrecadação, isso tudo é feito porque os pacientes do SUS, o senhor trabalha em várias instituições, mas também principalmente para o SUS, são quantos pacientes oncológicos só no SUS atualmente, por exemplo, que o senhor atende ou que chegam lá por mês? Mais ou menos em torno de 200 pacientes por mês. Então, todas as doações são bem recebidas. O projeto é principalmente focando gorros, lenços, pachiminas, mas quem quiser doar agasalho, quiser doar blusa também, será muito bem caminhado. E são famílias, algumas delas, que não têm condições nenhuma, né? Sim, e são todos os pacientes do SUS que estão fazendo tratamento de câncer. Agora, para quem quiser fazer essa doação, puder fazer essa doação, obviamente que objetos em bom estado, não aqueles objetos sujos, rasgados, aquilo que as pessoas não querem mais, objetos em bom estado, como é que elas podem fazer? Pode trazer aqui para o posto de arrecadação, que é aqui na clínica, na Avenida Ibirapuera, 2907, conjunto 720. E quem quiser ter mais informações também no arroba Clínica Andrade Sadala, consegue mais informações sobre o projeto também. Muito obrigado, doutor, pelas informações, projeto importantíssimo, Dallison. E a gente repete o endereço para doação, aqui na Avenida Ibirapuera, número 2907, aqui no conjunto 720, fica na Zona Sul da capital paulista, meu amigo. Tá certo. E quem está em casa, não importa a cidade, a região, está frio por aí, você pode ajudar, não precisa ser levando num projeto como esse, mas, às vezes, no meio da rua mesmo, tem muita gente, situação de rua, que passa a madrugada gelada, correndo risco de perder a vida por hipotermia, né? Você pode deixar ali um cobertor, um casaco, um cachecol, que você não usa mais, que, com certeza, o que não vale para você, pode salvar a vida de alguém.